Mais uma vez, Minas Gerais mostrou que é o retrato do Brasil e é decisivo para o resultado nacional das eleições. Lula venceu no Estado com 50,20% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro ficou com 49,8%. No país, o petista foi eleito presidente da República com 50,9% dos votos, enquanto o candidato do PL conquistou 49,10%. Desde 1989, todos os presidentes eleitos no Brasil ganharam em Minas Gerais, que concentra 10% do eleitorado brasileiro e é o segundo maior colégio eleitoral do país. Com 99,99% das urnas apuradas, Lula recebeu um total de 6.190.960 votos em Minas, apenas 49.650 a mais do que Bolsonaro, que obteve 6.141.310 votos. O petista venceu em 564 municípios mineiros e Bolsonaro em outros 289. Além disso, Minas Gerais é o único Estado do Sudeste onde o presidente eleito ganhou. Assim como no primeiro turno, Bolsonaro venceu nas três maiores cidades do Estado em número de habitantes. Na capital, Belo Horizonte, ele obteve 54,25% dos votos. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 53,12%. E em Contagem, na região metropolitana, 55,49%. Com o apoio do governador Romeu Zema, que acompanhou todos os seis compromissos de campanha de Bolsonaro em Minas no segundo turno, Bolsonaro virou em algumas cidades onde Lula tinha vencido no primeiro turno, como Betim, na Grande BH, e Montes Claros, no norte de Minas. Bolsonaro recebeu 902.046 votos a mais do que no dia 2 de outubro. No entanto, os números não foram suficientes para a vitória no Estado. Lula obteve 388.389 votos a mais no segundo turno em Minas, em comparação com o primeiro, quando venceu Bolsonaro com uma diferença de 563.307 votos. O presidente eleito ganhou em cidades como Juiz de Fora, na Zona da Mata, com 56,09% dos votos, Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri, com 50,18% e Barbacena, na região central, com 56,63%. Música